Olá investidor, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer os preços teto para as ações da Klabin, tanto os preços teto histórico como também os prioritivos, ok? De uma maneira resumida, o que é os preços teto? É o máximo que aceitaremos pagar para receber uma quantidade mínima de dividendos em relação ao dinheiro que estamos investindo, ou seja, é com base nos dividendos que a empresa distribui os preços teto que eu vou trazer nesse vídeo. Ou seja, se você quer receber pelo menos 6% de dividendos ao ano em relação ao dinheiro que você está colocando na empresa, você teria que respeitar um preço teto específico de 6% e comprar apenas quando os preços estivessem abaixo desse preço teto. E essa quantidade de dividendos pode ser estimada a partir do histórico de distribuições ou através das projeções dos analistas, ok? Nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. E agora, sem mais enrolação, a média de dividendos de cada KLBN11 nos últimos 5 anos ficou em 0,87 centavos. Aqui eu acabei não considerando o ano especificamente de 2020 porque aconteceu muitos eventos não recorrentes no ano e inclusive a empresa já mudou a maneira contábil dela fazer cálculos e resultar em lucro líquido no final. Então, os eventos que ocorreram em 2020 dificilmente vão se repetir. Porque em 2020 a empresa acabou distribuindo bem menos dividendos do que ela normalmente distribuiria. E com base nessa média dos últimos 5 anos sem considerar 2020, no caso de eu considerar 2017, 2018, 2019, 2021 e 2022 e com base nesse histórico nós teríamos os preços teto que eu defini aqui. O preço teto de 6% seria de R$14,50, o de 8% de R$10,87 e o de 10% de R$8,70. Detalhe, para chegar nesse preço teto aqui é bem simples. É só pegar a média de dividendos, que é 0,87, né? E dividir por 0,06, por exemplo, para ter o de 6%, 0,08 para ter o de 8% e em diante. Qual que é a projeção dos analistas de distribuição para 2023? É cerca de R$1,44 por ação. Então, com base nisso, nós temos um preço teto de 6% de R$24,00, um preço teto de 8% de R$18,00 e um de 10% de R$14,40. Mas, caso você achou que o preço teto histórico ficou muito conservador, enquanto que o preço teto preobjetivo ficou muito otimista, Por que nós não fazemos a média entre os dois? Assim, teremos um novo preço teto, muito mais realista, que considera tanto o histórico da empresa, como também o momento mais atual dela, através das projeções. E eu, particularmente, gosto muito de utilizar esse preço teto aqui, porque, afinal de contas, como eu já falei, eu considero o mais realista. E, com base nisso, nós temos um preço teto de 6% de R$19,25, um de 8% de R$14,44 e um de 10% de R$11,55. Particularmente, para uma empresa do nível da qualidade da Klabin e que entrega crescimento, compreendo abaixo desse preço teto de 6%, para mim já seria uma pechincha. Tanto é que eu acabo não exigindo uma margem tão grande como essa daqui. Abaixo dos R$20,00 da Klabin 11, eu já estou comprando, porque, afinal de contas, eu não vou deixar de comprar essa ação por causa de R$0,75. Não vou deixar de comprar. Uma empresa como essa aqui, eu acabo exigindo uma margem maior, já que, como eu falei, ela tem uma qualidade muito superior e um potencial de crescimento futuro. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos todo dia. Assim que possível, eu pretendo trazer para o dia da manhã novos vídeos sobre a Porto, antiga Porto Seguro. Então, fique ligado aí no canal, que eu pretendo continuar trazendo vídeos de várias empresas da Bolsa Brasileira, dando um foco especial nas pagadoras de dividendos, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!